As autoridades de saúde moçambicanas anunciaram hoje ter identificado um caso suspeito de poliomolite no centro do país, numa adolescente cujos membros ficaram paralisados. O caso foi detectado no distrito costeiro de Inhaçuns, província da Zambésia, e a confirmação depende dos resultados de análises laboratoriais que estão ainda em curso. O Ministério da Saúde moçambicano está a arranjar recursos para realizar uma terceira ronda de vacinação de crianças contra poliomolite este ano, em julho. A primeira ronda foi lançada em março, depois de ter sido detectado um caso de poliomolite no vizinho Malawi, em fevereiro, e a segunda foi lançada em abril, totalizando 4,2 milhões de crianças abrangidas e com um caso de poliomolite confirmado em Tete, província do interior centro de Moçambique, que faz fronteira com o Malawi. Este caso de Tete foi confirmado em maio e tendo sido o primeiro em Moçambique desde 1992. A Organização Mundial de Saúde explicou que os dois casos não afetam a certificação que declara a África livre do poliovírus selvagem desde agosto de 2020, porque a variante do vírus não é nativa. De uma forma global, o poliovírus selvagem é endêmico no Afeganistão e no Paquistão. A poliovírus tem uma doença infecciosa sem cura, que afeta sobretudo as crianças com menos de 5 anos e que só pode ser prevenida com a vacina.